Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima Sempre muito bom estar com você, poder fazer Aí entrar na sua casa, fazer companhia a você Falando do amor de Jesus, melhor ainda Saber que o que a gente faz aqui tem conseguido chegar até você Abençoando a sua vida Nossa missão, concretizada, realizada e atestada por você Literalmente isso não tem preço Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco Por mandar sugestões pros programas E especialmente, um agradecimento especial pra você Que também tem tido a visão correta a respeito do que fazemos aqui na Boas Novas Uma missionária sempre pronta pra divulgar o reino de Deus Pra transmitir Jesus 24 horas é o que fazemos aqui Transmitir Jesus e falar do amor dele a todas as pessoas Que bom que esse amor tem chegado até você também Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência Que a boa mão do Senhor, ela se mantenha sobre a vida de cada um de vocês Trazendo graça, misericórdia e se for da vontade dele O atendimento aos desejos do teu coração Cabeça pra cima de hoje a gente vai conversar sobre um tema Que ele pode até parecer um tema muito polêmico Mas nós não queremos trazer polêmica Nós queremos trazer reflexão e entendimento Servir a Deus, aliás amar a Deus sobre todas as coisas E servi-lo de uma maneira correta Isso requer um padrão de obediência bíblico Que precisa efetivamente ser seguido Você concorda com isso? Temos que obedecer o que diz a Bíblia Pra poder servir a Deus de uma forma correta Quando a gente pega essa linha de raciocínio E a gente aplica ela à igreja de Cristo Especialmente quando a gente começa a olhar a igreja primitiva E a igreja atual, às vezes temos a sensação De determinadas discrepâncias Que elas são até certo ponto incômodas Cabeça pra cima de hoje Nós queremos exatamente conversar sobre a igreja primitiva E a igreja atual E entender semelhanças e diferenças entre essas duas Começamos com o nosso informativo Para compreendermos melhor o cenário da igreja atual Em relação à igreja primitiva Temos que voltar ao início da igreja No livro de Atos dos Apóstolos Encontramos uma narrativa De como foi o começo da igreja de Jesus Cristo aqui na Terra A igreja que Jesus iniciou Sofreu muitas perseguições Os apóstolos foram presos Alguns apedrejados Outros mortos E tudo isto Porque eles davam o testemunho de Jesus Cristo A igreja atual deve seguir esses princípios Mas o que se encontra É um povo que muitas vezes Não testemunha o real princípio da palavra de Deus É isso aí Vocês ouviram um pouquinho do nosso informativo E é bom a gente lembrar Que muitas vezes a gente emite Uma opinião ou um juízo de valor A partir de uma realidade muito próxima da gente O que distorce a nossa visão Pode distorcer também o nosso entendimento Hoje a gente vai falar sobre a igreja primitiva E a igreja atual E para nos ajudar nessa reflexão Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Sandra de Andrade Sandra é pastora da igreja missionária cristã É também fundadora e presidente Da Revifé Isso aí Que bom ter você aqui Quanto tempo você não vem na cabeça É verdade Celeste Eu louvo a Deus A lembrança de me resgatar Amo esta casa Amo este programa Estou sempre pronta Na medida do possível A corresponder Que bacana Um assunto assim maravilhoso E extremamente importante Eu agradeço muito a você A Deus por lembrar de mim Para participar Que bom Que bom Obrigada Obrigada mesmo por estar aqui Também conosco Anderson Bravo Ele que é pastor auxiliar Na Igreja Assembleia de Deus Ministério Plena Unção Anderson também é conferencista internacional É escritor E muito obrigada por estar aqui Da honra da presença Não é antenados Eu estava aqui já pensando aqui Como é que eu vou falar É uma alegria poder Estar aqui pela primeira vez No antenado a gente está quase sempre E aqui é a primeira vez Que eu posso ser um bom calor Nesse primeiro momento Mas eu vou fazer o que eu faço No antenado Liga aí para umas 10 pessoas Que é bom Obrigado pelo carinho E vamos tentar aí Bater um papo legal A senhora disse tudo O assunto parece ser polêmico Mas por incrível que pareça Ele é mais simples Do que se possa imaginar Verdade Muito simples Verdade Isso aí Vamos ajudar a simplificar A entender Essa simplicidade Dessa realidade Sem dúvida nenhuma Gente E completa o nosso time de hoje O Ulisses Torres Ulisses ele é pastor Da Igreja Comunidade Batista Vida E ele também é mestre Em Ministérios Globais E é o coordenador De Missões Rio Da Convenção Batista Carioca Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Também querido É um prazer estar com vocês Com os outros debatedores Acredito que eu vou aprender Muito mais do que tentar E emitir uma opinião Mas com certeza Como está escrito Em Atos 13 e 36 Servir ao propósito de Deus Na nossa geração Como o Davi fez E a gente vai tentar Servir ao propósito de Deus Nessa geração Aqui nesse bate-papo também É isso aí É isso aí Muito bom De fato um assunto assim Que a gente precisa falar Sobre ele Muitas vezes a gente vê Sempre as pessoas falando Ah a Igreja hoje é isso A Igreja hoje é aquilo A Igreja hoje não é mais A Igreja hoje não é menos A gente fala muitas vezes aí Os cristãos Na Igreja primitiva Eles falavam mais de Jesus Tinham mais vida com Cristo Morriam pela fé E a gente às vezes perde a noção De quantos cristãos hoje Estão morrendo por conta do Evangelho Talvez nunca tantos cristãos Tenham morrido Por conta do Evangelho Do que nos tempos de hoje Por não negar a sua fé Por não negar a sua fé Exatamente Porque na verdade Uma coisa que a gente vê É na Igreja primitiva E a gente busca Na Igreja atual Do século XXI É que o cristão Ele se torne incorruptível Que ele não negocie a sua fé Que ele não negocie A sua posição em Cristo Diante de Cristo Então Essa diferença Que eu posso Começar pontuando Que esse povo Lá do livro de Atos Eles buscavam A Deus em primeiro lugar Eles ouviram Jesus falando Não andeis ansiosos Por nada neste mundo Mas buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas Eu tenho uma discípula minha Que ela estava afastada Ficou alguns anos afastada E ela assim Por ser do meio artístico Então ela Muito em conflito E eu falo assim Olha Busca o reino de Deus Busca o reino de Deus Em primeiro lugar E você verá as outras coisas Você conquistará E ela não aguentava mais Ela me aturava Porque eu mandava e-mail Você está buscando o reino de Deus Mas louvado seja Deus Nesse papel sacerdotal Essa paternidade Que também evidencia Uma característica Da Igreja primitiva Isso Primeiro a gente tem que pensar Que ela foi a primeira Então É muito complicado Você ter Algo igual Ao que foi primeiro O primeiro telefone Foi um Hoje nós temos Vários tipos de telefone Então Querer comparar E fazer uma análise Radical Igual Não vai ter como É uma outra cultura Um outro conceito Um outro pensamento Um outro povo Eu costumo brincar Com os meus amigos Qual é a nossa ideia De multidão A nossa ideia de multidão É 10 mil 5 mil Em Atos 2 Diz que a multidão Dos que ali estavam reunidos Era de quase 120 pessoas Então o conceito de multidão Não era o nosso conceito De multidão Essa percepção Mas essa paternidade Sua De estar próximo Eu acredito Que o grande problema Hoje Da Igreja atual É esse distanciamento Entre sacerdote Mas pastor Anderson Você colocou Uma coisa interessante Que a gente não pode Comparar Vamos dizer assim Literalmente Mas existe uma coisa Celeste E pastor Ulisses Que a gente sabe Que a essência Ela permanece As grandes invenções Do mundo Eu tenho assistido A alguns documentários E converso muito Com o meu genro Que é doutor em morfologia Professor de universidade As grandes invenções Elas sofrem mudanças Mas ela tem uma essência Por isso que eu disse Sobre essa paternidade Essa paternidade O apóstolo Paulo Ele vai dizer assim Vocês podem ter 10 mil aios Ou seja Vocês podem ter 10 mil mestres 10 mil pregadores Mas vai faltar Para vocês Pais espirituais E eu vos gerei Essa paternidade Em alguns momentos A gente se perde Primeiro porque A liderança Não consegue ser pai E segundo As ovelhas Não conseguem ter a paternidade Porque a geração Hoje consegue Receber a minha oração Mas não consegue Receber a minha Orientação Isso é uma coisa Muito discutível Muito discutível Olha só A questão É do É do É do Sacerdote Da pastora Daquele que está Discipulando Não é ser pai Na minha opinião E nem ser mãe É levar aquela pessoa Ao pai Apresentá-la ao Senhor Deus Todo-Poderoso Mostrar que o reino de Deus É o caminho Que Jesus é o caminho Para se conquistar A plenitude de vida Como Jesus diz em João Capítulo 10 Versículo 10 Ladrão vem somente Para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que tenha vida E eu tenha abundância O que é vida e abundância? Mas eu penso que a questão Ela é muito mais de princípio Do que de conceito Isso Porque a igreja atual A igreja na contemporaneidade Ela tem trabalhado muito A questão conceitual O que é preciso para crescer O que é preciso para plantar novas igrejas O que é preciso para alcançar o sucesso Que é proposto pela sociedade Que é o número de pessoas Que foi muito bem colocado Acredito que a igreja primitiva E a igreja na contemporaneidade Elas precisam refletir sobre os princípios Porque os princípios eles não mudam Os conceitos sim O princípio de pedir perdão O princípio de pedir perdão Era feito de uma forma Levando o animal para o sacrifício A gente mantém o princípio de pedir perdão Só que agora a gente não leva o animal para o sacrifício A gente vai em busca do nosso Senhor Jesus E pede perdão por ele E através dele ao Pai O sacrifício já foi feito Quando eu falo sobre essa questão da paternidade Veja bem Um jogador de futebol Ele chama o seu técnico de professor Sim Um cidadão que às vezes fica na vida dele Seis meses E o time troca Eu não posso ser apenas A figura que orienta Oro Eu abençoo Então a pessoa vai no meu templo Porque tem seus conflitos Suas crises Ou de repente não tem conflito Não tem crise nenhuma Mas decide ir lá E lá ela ouve Um cara que tem de repente Na cabeça dela Uma unção que pode orar Mas esse mesmo camarada Para levar ao pai Ele tem que dizer para ela Qual é o caminho para levar ao pai Isso é um pai que faz Isso Eu tenho três filhos E eu tenho um de 17 anos Que está nessa fase de busca do emprego De se vai servir quartel ou não Então todo momento tem que parar ele E falar assim E aí Já se decidiu Exatamente Então assim Eu consigo entender que ser pastor Ser sacerdote É ser sim Ter uma paternidade espiritual É você orientar A questão é essa via Onde as ovelhas Onde as ovelhas até que ponto Elas querem ser orientadas É E na verdade Talvez essa seja uma das características Da igreja atual É um pouco essa falta do pastoreamento Da presença Isso é uma coisa que tem ficado mais distante Aí a gente vai para uma realidade atual O crescimento das igrejas O tamanho das igrejas Nem sempre o pastor Ele pode ser Ele consegue Estar tão próximo Mas efetivamente A gente percebe Que é ter um pastor Um líder Alguém próximo da gente O nome que a gente quiser colocar Nesse momento A nomenclatura não muda Não vai mudar Mas com aquela função Com aquele papel de pastorear É fundamental Pode fazer absolutamente toda a diferença Nessa trajetória Principalmente quando a pessoa tem problemas De paternidade Por exemplo Esta pessoa que eu citei Ela tinha um problema com o pai Que o pai nunca pegou no colo O pai nunca disse que amava Então quer dizer É só o agir do Espírito Santo Para ela poder entender O Abba Pai Você entendeu? Então quer dizer Nós como pastores Missionários Como discipuladores Nós temos que entender Eu penso assim Ajo dessa maneira Também sou capelã internacional E a minha capelania É totalmente diferenciada Porque ela não se restringe ao hospital Deus coloca algumas pessoas Para que eu vá além do hospital Eu vou a casa E vai por aí fora Porque eu sinto Que aquela pessoa precisa Por causa disso Muitas vezes Algumas são cristãs E não tiveram cuidado Como ovelha Não estou aqui criticando ninguém Não é isso? Ministérios muito grandes Não tem como O pastor passar Como na É na entrada do templo Estava Pedro Indo para o templo E o coxo Eles eram colocados ali Para poder pedir esmola E ele pedindo ajuda O que ele diz? Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho Eu te dou Levanta-te e anda Toda essa essência De uma igreja Institucional Que a gente tem que observar Sempre que a igreja Organismo E igreja Organização A igreja Organização Tem todo esse amparato De presidente Vice-presidente Diretoria Departamento disso Daquilo Você está com um problema Você está com um problema Procura o departamento Tal Você está com um problema Aí o cara quer falar com o pastor Mas eu falo Não, isso ainda é comigo Mas na cabeça dele Ele é o pastor Aí a pessoa quer um bate-papo Não, então você vai no gabinete Tal No que tanja ao organismo Que eu gostaria de estar falando De Cristo ser o cabeça É que a gente às vezes Se perde nessa ideia do corpo Eu pratico luta Eu tive uma lesão Na perna E aí essa lesão Durou um bom tempo E foram me aparecendo Ínguas Por todo o corpo Caramba Por todo o corpo E chegou uma hora Que eu não sabia definir Por que eu estava com tanta íngua Aí eu fui no médico Mas você É porque você está Com uma lesão Na perna Mas a lesão na perna Estou com íngua debaixo Da axila Estou com íngua aqui Ele disse Todo o corpo sofre Eu disse Está aí o segredo Quando você percebe Essa essência De uma igreja Organismo Que o sofrimento de um Abala a todos Nós conseguimos entender O que era a igreja primitiva Atos 4, 37 E entre eles Não havia necessitado algum Talvez seja Esse encaixe Que falta De eu conseguir compreender Que a tua dor É minha dor E tua alegria É minha alegria Uma coisa que a gente Até começa a perceber No mundo atual É essa coisa De cada um olhando Para o seu próprio umbigo A gente está perdendo A característica Da humanidade Mas olha só Eu preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Eu vou para o intervalo E volto Eu queria que a gente Pudesse estabelecer Quais eram as principais Características da igreja primitiva Muito bom Que se a gente olhasse Conseguisse perceber O que era forte Naquela igreja Como princípios Como aquilo Que é a essência Como é aquilo Aquilo que é a proposta Para a igreja de Cristo Porque eu acho Que é para isso Que a gente vai ter que olhar Para poder comparar Com os dias de hoje Porque senão Não vai fazer sentido Porque a igreja de Cristo É uma só Ontem Hoje E sempre Para essa Não tem mudança Eu acho que nisso A gente concorda Certo? Então tá Vamos para o intervalo A gente volta já É isso aí Você tem parado Alguma vez Para pensar E comparar Por exemplo A igreja primitiva Com a igreja atual E onde é que você se coloca Como uma pessoa crítica Que só vê problemas Na igreja atual E Nenhum tipo de problema Na igreja primitiva Ou você consegue enxergar A evolução da igreja de Cristo A presença da igreja de Cristo Uma igreja que se manterá Viva Até Jesus voltar Viva Íntegra Plena E pura Até Jesus voltar É Isso que a gente quer gerar Em termos de reflexão Quais são as características Da igreja primitiva Penso que a igreja primitiva Ela tinha uma característica Que hoje a gente não tem Muito Evidente Nas nossas igrejas Não por Por maldade Mas às vezes por falta De ensinamento mesmo Que é o ir A igreja Como o pastor disse No último bloco Ela tinha uma característica De amar as pessoas Ao redor E ver os milagres De Jesus acontecer Ao redor daquela igreja Que se reunia Mas quando Jesus Faz o chamamento Para a grande comissão Que é importante A gente frisar Que existe a missiodei A missão é de Deus Nós somos participantes Da missão Por isso nós somos Comissionados E não missionários Então eu sou um comissionado A fazer um trabalho Qual é o meu trabalho? Fazer discípulos Ir por todas as nações A igreja Ela encontrou Paulo chega a dizer Ai de mim Senhor Ai de mim É verdade Então quando a igreja Se concentra somente nela Em fazer o bem para ela Ela está fazendo Uma das partes Daquilo que o Senhor propôs Por exemplo No Rio de Janeiro Hoje temos 8.300 adolescentes Que passam por medidas Sócio-educativas Todos estão em alguma unidade Em 26 unidades Do estado do Rio de Janeiro A gente faz um trabalho Lá semanalmente Mas a gente não consegue Atender os 8.300 adolescentes Qual é o papel da igreja? Hebreus 13 fala Que a gente tem que visitar Aqueles que estão presos Como se eu estivesse preso Com ele Só que a igreja Ela acredito Que é uma característica Do nosso tempo Em virtude daquilo Tudo que foi dito A gente se importa pouco Com o outro Se importa pouco Com a necessidade do outro Inclusive de quem está Dentro da igreja Então quando nós voltamos A perceber A proposta da igreja primitiva A partir de Atos 2 A partir do verso 38 É que eles tinham Tudo em comum Eles queriam estar juntos E porque eles queriam Estar juntos Aqueles que estavam Do lado de fora Queriam participar Daquilo que estava acontecendo Chamavam a atenção A gente precisa voltar Aquela igreja que vai De contra a necessidade Da sociedade Essa ideia de uma igreja Que por muitas vezes Ela funciona No seu culto E não funciona Para a sua sociedade É o que realmente Começa a ter essa crise Em 2004 Eu lancei um livro Chamado A Igreja dos Sonhos de Deus Foi um pouco polêmico Porque eu falei Algumas coisas Que muita gente Não queria ler Mas eu fiz exatamente Essa distinção E eu começo com a base principal Cristo sendo o centro A igreja é de Cristo Então Cristo tem que ser o centro Eu não posso ter subterfúgio Eu não posso ter mecanismos Que atraiam alguém Que não seja Cristo Porque o interesse E a motivação Sempre vai ser desviada Isso sempre aconteceu Desde os tempos bíblicos A Bíblia diz que o povo Ia ver a Lázaro A quem Jesus ressuscitara E ao ver Lázaro Cria em Jesus Ou seja O cara pode ir para a igreja Por qualquer motivo Quando chega lá Ele tem que conhecer É Cristo Essa é a questão Quando você conhece Cristo Você evidencia Cristo Para todos É onde você tem Uma igreja que funciona Para a sociedade E nessa visão social É que a gente Infelizmente Às vezes Peca E aí Outras religiões Fazem o que a gente não faz Que é a assistência Ao órfão A assistência Ao viúvo A viúva A viúva Os hospitais Porque a gente fica muito achando O seguinte Igreja é culto Qual é o evento? Qual é o nosso conceito De igreja? Igreja é culto Nós funcionamos bem Perfeitamente Terça e quinta Domingo de manhã Domingo à noite Escola Bíblia Agora Essa igreja social Essa igreja Que diz o texto Que ela crescia Entre os seus E com os de fora Essa igreja Que fazia O carcereiro Ver o Paulo e Silas Dentro da prisão Cantando E ele pergunta O que eu posso fazer Para ser salvo também? Qual é o tipo de igreja Que nós estamos sendo Para chamar a atenção Da sociedade? De que não está lá Nessa igreja Que você colocou Celeste Quando voltamos Agora depois do intervalo Sobre características Então eu quero apontar Uma característica Da igreja primitiva E que falta Na igreja atual Unidade A igreja crescia Porque havia unidade A igreja crescia Porque eles tinham Objetivo Pregar a palavra de Deus A igreja crescia Porque os problemas Eram resolvidos Dentro da palavra de Deus A igreja era observada Por aquele período Onde muitas manifestações É de outros povos Jerusalém estava ali Os romanos estavam ali Prontos para Como aconteceu em 70 Quando o Vespasiano Foi destruir Jerusalém E derrubou o templo E eles tiveram Que se dispersar mesmo Mas até 70 Eles estavam ali Sendo observados E a igreja Ela crescia em número Ela crescia Porque o Espírito Santo Trazia por causa Do testemunho deles Era a decorrência O crescimento numérico O mundo Ali deles Diferente de hoje Que se busca o crescimento É aquele negócio Quando Paulo diz assim Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo É mais fácil Você encontrar hoje Uma pessoa Não, eu não posso pedir Que sejam meus imitadores Porque eu estou em construção Ora Paulo também estava em construção Se você ler As epístolas de Paulo Você vai ver Que aquele homem Foi extremamente Reconstruído Pelo Espírito Santo Era um homem grosso Arrogante É verdade A chegar até o ponto De ser um homem mais sensível Agora Quando ele falou isso Ele estava no início Do seu trabalho Então a gente tem que buscar o que? Sermos semelhante a Cristo A questão do social É consequência Ela é consequência Porque quando eu busco O reino de Deus em primeiro lugar Quando Jesus falou assim Dos dez Dois Vou-los-do Primeiro Amar a Deus sobre todas as coisas É o próximo que compra a ti mesmo Então se você busca a Deus Em primeiro lugar Você ama a Deus em primeiro lugar Você vai amar o teu próximo Você vai fazer o social Você vai compartilhar Você vai sair É da igreja E ver que tem aquela família No ponto do outro Você vai parar o carro Você vai dar carona Você vai observar aquele irmão Que vem com o mesmo sapato Várias vezes na igreja Você não vai esperar ele pedir Você vai chegar e vai ofertar Isso vai fluindo Não pode ser uma coisa Jesus não quer Ele veio Eu penso assim Para me libertar Não me tornar cativa De legalismo De nada Eu sou livre Porque ele me deu essa liberdade Quando ele morreu E o véu foi rasgado Então eu tenho esse livre acesso Então a gente tem que sofrer esse impacto Para que outras Tenham se impactado É quando o Cristo volta a ser o centro Porque quando ele é o centro Ele literalmente Ele move você a fazer essas coisas É É interessante Você falar Essa expressão de Paulo Eu sou um admirador de Paulo Como muita gente é O linguajar A forma de expressão Se você pegar isso Colocar isso hoje Pô meu irmão Cara amarrento pra caramba Você de meus imitadores Como eu sou de Cristo Se você observar Paulo vai dizer em gatos Eu, Paulo, apóstolo Não por homens Mas por Deus Ou é que pega essa mesma expressão E coloca no Twitter hoje Que cara amarrento Cara metido Arrogante É social Então o nosso conceito Aí é onde eu faço o paralelo Desse raciocínio Sobre a igreja primitiva E a igreja atual Porque em alguns momentos A gente quer vender Uma imagem De uma humildade Maior do que a igreja primitiva Em alguns momentos A gente tem uma soberba Que a igreja primitiva não tinha E se você souber Pontuar o equilíbrio É que falta no nosso meio A igreja primitiva Tinha seus problemas A igreja primitiva Tinha seus defeitos A igreja primitiva Não era 100% certa Ela foi a primeira Você pega o conceito Básico Vamos usar um exemplo Talvez a gente pudesse dizer Me permita Não, era 100% Porque é o certo É que eu estou usando Um linguajar aqui simples Para que todos entendam Você acha assim Ok, ok, ok Se você pega um exemplo simples Exemplo simples Atos 6 Por que que foi criado Os diáconos? Começa a ter problema Começa a ter problema Porque o cara Tinha que pregar Servir Aí os diáconos Para que não haja Só porque Agora eu fiquei preocupada Como uma espectadora O grande problema Veja bem Quando o povo de Deus Saiu lá de Israel É lá do Egito A gente tem Os cinco primeiros livros Da Bíblia Que é o Pentateuco Para cada livro ali Tem uma explicação Tem uma justificativa De Deus Quando você vê Deuteronômio Quando você vê números Deus está ordenando A Moisés Ele contabilizar Ele numerar Ele separar Em tribos Porque se ele não organizasse Ia ser uma bagunça Geral Não ia dar Então a igreja primitiva Ela estava se estruturando Se organizando Então Eles foram vendo As necessidades Que surgiam Então havia os líderes Os apóstolos E os diáconos Foram levantados Porque diáconos Deixa eu concluir Meu raciocínio Só para você entender O seguinte Primeiro O povo que sai do Egito É um povo Sim O povo da igreja primitiva É outro povo Mas eu estou falando Sabe de que? De organização Então a organização Mas a organização Ela só existe Porque houve um problema Você não organiza O que já está bem feito Ou a partir da identificação Duma necessidade Sim Exatamente Duma necessidade Concordo com a senhora Descordo de você Onde eu quero chegar Ao meu raciocínio Que a senhora me deixou Concluir É muito simples A igreja primitiva Estava se organizando E quem disse Que a igreja atual Está pronta Aonde está escrito Quem me prova Que essa igreja de hoje Do século XXI Não está se organizando A gente continua acertando E a gente continua errando Somos humanos Eu queria chegar aí O meu raciocínio era esse Quando eu digo Que a igreja criou os diáconos Não é porque ela estava bagunçada É porque ela precisava De organização Você me desculpa Mas foi isso que eu entendi Não, ok Beleza O direito seu Da mesma forma Que a igreja de hoje Está sempre A gente está aqui Por causa disso A razão pela qual Estamos aqui É porque nós queremos Acertar E nessa vontade De acertar Às vezes você erra A gente não pode Criar uma ideia Tipo assim Não Você pega as cartas de Paulo Você estava dizendo em off aqui Ouço falar que há entre vós Olha as expressões de Paulo Metiu-se a Rafa Ouço falar que há entre vós E aí abre até um parêntese aqui Para um raciocínio De por muitas vezes A gente que faz gabinete Não poder pregar no altar O que foi conversado No gabinete De jeito maneiro Porque diz que o pastor É fofoqueiro É Só que o que Paulo O que que eram as cartas de Paulo Isso deu uma fofoca Por dentro de fofoca Paulo Está acontecendo isso aqui em Corinto Aí ele mandava a carta Ouço falar que há entre vós Gente assim, assim, assim Ouço falar que há entre vós Uma igreja que estava se acertando E quem disse Repito Que a igreja atual Que tem tecnologia Que tem tempos com 10, 15 mil membros Está pronta Ela continua se acertando Essa questão das características Pontoei no primeiro bloco A questão da gente voltar para os princípios Uma outra característica Nesse segundo bloco Que eu gostaria de pontuar É a questão da igreja A partir do lar para o templo E não do templo para o lar As igrejas no início Elas tinham como principal característica Que aqueles que compunham a igreja Eles eram gestores da sua casa Na questão religiosa também Então eles se reuniam nos lares E depois se reuniam em outros lugares Hoje a gente faz diferença Tanto é que a evangelização no Brasil A partir dos norte-americanos Foram assim, né? Eles vieram aqui Construíram templos E depois foram evangelizar A proposta de Cristo Era totalmente diferente Primeiro evangeliza Utiliza as casas E depois se crescer Como Pedro quando prega Milhares de pessoas se convertem Se batizam Depois vocês procurem um espaço Mas eu acho que a questão hoje Ela fica complexa por isso Porque a gente inverte A proposta que foi dada por Jesus A questão do discípulo Quando a gente fala que A gente não pode pregar Aquilo que a gente ouve no gabinete Isso é uma crise Por quê? Porque a igreja está muito grande A minha igreja é pequenininha E a minha igreja começou na casa Eu fui inspirado pelo meu discipulador De começar uma proposta A partir da minha casa Junto com a minha esposa Então todos se conhecem Hoje a gente cresceu um pouquinho Está com um grupo maior De 60 pessoas A gente não quer crescer mais que isso A gente quer plantar uma outra igreja A proposta são igrejas pequenas E não igrejas grandes Com seus pastores Podendo cuidar de todas as suas ovelhas Pastores que são bivocacionados Que não dependem financeiramente da igreja Mas tem uma outra profissão Existe toda uma proposta Que foi incitada a nós lá no início Com certeza concordo Que essa organização inicial Foi para aquele tempo E que hoje a gente vive um novo momento Existem vários modelos Como células, pequenos grupos São importantes? São Mas a ovelha necessita do pastor Isso E a célula, o pequeno grupo Não substitui a função pastoral Eu acho que a complexidade desse tempo Não um erro, não a falha Mas a complexidade desse tempo É que em virtude dos grandes grupos Que nós reunirmos Nós temos dificuldades De pastorear as nossas ovelhas E aí eu volto ao Bill Hybels Quando ele diz uma frase muito interessante Apesar dele ser pastor de uma grande igreja Mas é Quanto mais um líder se parece com Cristo Mais as pessoas vão querer ser lideradas Como é que uma pessoa vai saber Que eu me pareço com Cristo Se ela não frequenta a minha casa? Eu acho que essa é a questão Não tem como Eu acho que essa é a questão Que a gente precisa refletir e debater Vocês acham que a igreja Ela efetivamente precisa ser modernizada? Sim e não Houve um silêncio Então a gente faz o seguinte A dama do Olha, depende de que aspecto Sandra, então a gente vai fazer o seguinte A gente vai para o intervalo Eu já preciso dar um break Eu vou para o intervalo e a gente volta Tem mais tempo para vocês pensarem Aqui numa reflexão, né? Igreja primitiva versus igreja atual E aí, a igreja precisa se modernizar? Ela deve buscar a modernidade? Eu penso que eu usaria um outro termo Ela se ajustar, né? É como se você precisasse de uma aculturação Quando você faz missões Você não tem como sair daqui para a África Sem conhecer os hábitos do povo Que você vai trabalhar evangelizando Então se você chega em uma igreja local Como o pastor Ulisses falou no outro bloco Sobre a questão de conhecer o pastor Frequentar a sua casa, né? Cada local é de uma maneira Então a gente tem que respeitar até a multiforme Graça e sabedoria de Deus Porque ele prepara povos Vamos dizer assim, diferentes Para momentos diferentes Agora, modernizar É muito forte Porque, veja bem Hoje a gente vê Algumas igrejas Modernizando e saindo da essência da palavra Saindo da questão É de buscar o reino de Deus E a sua justiça Saindo da questão da liberdade Caindo na libertinagem Então, quer dizer Na modernização Fica a mundanização Fica a mundanização Você, ao invés de ser o sal na terra Você está trazendo o insípido É para dentro Porque nós temos o quê? Nós temos que ser testemunhas Nós temos que ter o sal onde a gente estiver Então, tem coisas que você não pode negociar A modernização Por exemplo, eu uso calça comprida Eu estou de cabelo curto Eu estou moderna Eu entro em vários ambientes Eu vou da classe A à classe Z Então, eu não mudo Eu sou a pastora Sandra Eu sou a Sandra Aquela que toma o café numa xícara É com ouro na borda Como entro também numa comunidade Tomo um cafezinho Sentada no banquinho Mas a minha essência eu não mudo Então, quer dizer Mas sou moderna Gosto de coisas De um bom telefone De um bom computador Isso é ser moderno Mas tem coisas que eu posso Também abrir mão E ficar só com essa modernidade E esquecer o fundamental Eu estou aqui hoje no programa Acompanhada da minha filha Carol Que quando nasceu Nasceu o coração aberto Totalmente aberto Foram 11 meses Morre ou não morre Oito pneumonia bacterianas O meu pastor Na época Estouval Mircoen Eu cheguei para ele Uma semana antes Da consulta principal Que seria a internação A cirurgia Falei para ele Olha A minha filha precisa de um milagre Até para sair da cirurgia E aí a igreja Nova Vida do Genovo Quase 3 mil pessoas Naquele dia no culto Ele pegou a minha filha no colo Como se estivesse apresentando Com 11 meses E falou assim Senhor aqui está a Carolina Carolina precisa de um milagre E nós cremos em milagre E agradecemos o milagre Na vida da Carolina Foi só isso tudo Na semana seguinte Foi constatado pelo médico Que ela não tinha mais nada Então o poder está na simplicidade Na questão de você ser simples Independente se você está moderno Se você usa data show Se você usa computador Se você pega com tablets Se você O importante é aquilo que está dentro de você A sua simplicidade diante de Deus Reconhecendo a autoridade dele Sobre a sua vida Reconhecendo a soberania de Deus Porque hoje a gente vê assim Eu determino Eu não posso determinar nada A igreja primitiva Ela recebia as dádivas que vinham dos céus E a igreja hoje Moderna Ela quer dar ordem A gente olha na perspectiva de modernizar A esfera tecnológica O som A luz E eu acredito que está muito mais na linguagem A linguagem Eu tive uma experiência no estado do Rio de Janeiro Eu fui pastor na Baixa da Fluminense Num município chamado Belfor Roxo Conheço bem E fui pastor num bairro Chamado Icaraí Em Niterói Dois polos extremos Totalmente diferente E você não pode usar o mesmo linguajar Não Você não pode falar Porque a realidade do povo de Belfor Roxo é uma E a realidade do povo de Caraí é outra Completamente diferente Para mim Nesse conceito de ser moderno É muito mais a linguagem Porque eu sou oriundo e sou da Assembleia de Deus Mas eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus Aquela bem radical Há 22 anos atrás Que mulher sentava de um lado Um homem sentava do outro Eu sempre brinco com isso Eu aceitei Jesus numa segunda-feira No domingo eu estava sendo disciplinado Porque no sábado eu joguei uma bola Então tipo Era muito Então o culto de doutrina O culto de membro O assunto era cabelo Brinco Hoje você não pode ter esse tipo de linguagem Você não pode ter essa Um adendo aqui Pastor só um instantinho Com licença Eu sei que você me ama Não vai brigar comigo A questão da linguagem Ele tocou no assunto agora Porque eu falei antes Que eu vou dar classe A à classe Z Tanto dentro do tempo Quanto fora do tempo Que eu estou emprego Fora da minha igreja Em outras denominações E veja bem A minha linguagem também não muda Veja bem Eu faço palestra É para médicos Eu também Eu quero só que você entenda A linguagem Quando eu falo para médicos Porque eu sou membro É da Sociedade Brasileira de Mastrologia Eu falo numa linguagem Mais erudita Mais científica Lógico Quando eu falo dentro da comunidade Você mudou a linguagem Mas eu não erro português Eu saí daqui do Brasil Eu fui fazer dois batismos Em Berlim, na Alemanha Eu fui só para fazer isso E aí eu acabei ficando mais tempo lá Começamos a fazer reuniões em casas Em casas E aí E a brasileiros Mas foram vários Vários, vários, vários Vários pessoas Da própria nação Um dia Um dia Depois do culto Num bate-papo Conversa vai, conversa vem Conversa vai Coisa que você faz normal Você está aqui Pô, aqui E barra é legal Mas se a barra tivesse um acesso melhor Você usa uma terminologia normal Você está dizendo Eu falei Poxa, Berlim é um lugar muito bacana Mas se aqui tivesse isso Assim, assim, assim Ia ficar melhor ainda Um alemão Em alemão Falou para o outro assim Papá Aí eu disse O que aconteceu? Eu disse Pastor, para agora Para agora Porque eles são traumatizados Aquele povo é traumatizado Aquele povo é traumatizado Com qualquer tipo de liderança Que queira mudar A forma deles pensarem E ele disse assim O que o alemão falou para o outro? Esse cara tem pensamentos altos Ou seja Eu no meu jeito de falar Eu não estava ali Confrontando a cultura deles Então Quando eu digo Dessa modernidade Você disse bem Quando você vai para tal lugar Você tem que conhecer Quando eu digo Sobre a linguagem A essência sempre é Cristo A Bíblia é a palavra A cultura é muito importante O evangelho nunca pode ser Deturpado, modificado Ou adequado O evangelho vai fazer carinho E o evangelho vai confrontar Mas essa linguagem Você não pode chegar Para um jovem Que o moleque está ali Andando de skate E dizer Jovem A paz do Senhor Jesus Cristo Pô, ele vai falar Eu queria aproveitar Esse gancho da Alemanha Teve o Dietrich Bonhoff O teólogo alemão Que é muito conhecido Pela sua vasta literatura E ele foi preso Durante a época do Hitler E ele escreve Em um dos seus livros Uma frase muito interessante Que é um discípulo de Jesus Muitas vezes Não sabe para onde vai Mas ele sabe Que está seguindo a Jesus Eu acho que a questão Eu acho que dá para falar isso Para um garoto de skate Se a autoridade Que o Senhor me der Me orientar naquele momento Para falar isso Eu tenho que falar Em um dos dias Eu estava lá dentro De uma das unidades Do Degas Em Bangu Antigo Bangu 1 Que agora é do Candário Santo Expedito E lá estava uma facção criminosa E eles estavam passando Por um problema Naquele momento Apesar da grande maioria Eu ia ser analfabeto Não saber ler Eu escrevi Eu falei Eu tive que usar O linguajar cristão Com eles Porque eles compreenderam Aquele linguajar cristão E naquele momento Eles obedeceram Aquela orientação Que estava sendo dada A minha questão é a seguinte A gente precisa Conservar a sã doutrina Mas modernizar A forma de se comunicar Paulo Freire Que é um pedagogo Apesar de não ser cristão Ele falou Quando você for ensinar Leve em consideração O conhecimento de quem ouve Eu acho que essa é a questão Se a pessoa entende melhor Através de amparatos De luz De iluminação De vídeos A gente precisa usar Porque é mais importante A mensagem verdadeira Ser pregada É mais importante Vidas se converterem A Cristo Jesus É mais importante Eu morrer tentando fazer isso Do que simplesmente Me adaptar Porque a Pastora Sandra Falou isso no primeiro bloco Uma característica Daquele grupo de pessoas É que eles estavam Dispostos a morrer Morrer, perder a sua vida Literalmente E isso pode acontecer No nosso tempo Apesar da não perseguição Eu militava No movimento estudantil Quando eu era adolescente Quando eu encontrei Jesus Eu falei Eu não posso mais Eu preciso morrer pra isso E viver a vida Que Cristo propôs pra mim Pessoas não entenderam Pessoas não entenderam isso Semana passada Eu tomei a decisão De sair no Facebook Não quero mais ter conta No Facebook As pessoas acharam Que eu tava triste Chateado Não Eu entendi Que nesse momento Da história O Senhor mandou Eu morrer pra algumas coisas Pra me dedicar E morreu mesmo Se você me dá licença Ser testemunha Porque ele estudou Com a minha filha Caçula E literalmente ele morreu Porque o pastor Ulisses Ele mudou Você morreu no Facebook Morreu mesmo Não, não Mas mais ainda Quando ele se converteu Foi uma Realmente uma Uma conversão É porque na verdade O evangelho de Cristo Ele transforma de verdade Amém Quando você Entende Esse evangelho Quando você Isso é aceitar Cristo É buscar É trazer pra tua vida As transformações Que o evangelho Propõe Você levantar a mão E dizer Ah sim Eu aceito a Jesus Mas continua tudo Isso não é Aceitar Cristo Quando a mulher Do fluxo de sangue Foi até Jesus Ela foi Atrás da fama De Jesus Ou do Jesus da fama Ela foi atrás Do Jesus da fama Quando ela disse Se apenas eu tocar Eu vou ficar curada Então dele saiu virtude E a cura vem Então o que a gente Tem que buscar hoje Me desculpe É a questão Desse pleno conhecimento Intimidade com o Senhor E através do Espírito Santo Estar pronto Para ser usado Em qualquer momento Você quer ver uma coisa O Facebook Também às vezes Eu penso em deletar Mas como eu lido Com pessoas com câncer Tudo isso Então a gente usa Aquele espaço O Espírito Santo Ainda não me disse O que fazer Mas eu fico vendo Assim alguns irmãos Pastores Colocando a questão De política Xingando um Xingando o outro Não sei o que Eu não estou aqui Para defender um lado Nem o outro não Eu me decidi A não me posicionar Para uma questão Minha, pessoal E espiritual também Mas aí daqui a pouco Vem com versículo Gente, isso aí confunde Gente, eu queria Tenho duas perguntas Que eu não quero deixar De fazer para vocês E o nosso tempo Ele já está praticamente acabando É assim Porque a gente já falou aqui Você falou de um exemplo De milagre agora Recente A gente está trazendo Histórias desse tipo Vocês já citaram aqui O exemplo do coxo Que foi curado Isso Eu não tenho nada Mas te dou o que eu tenho Vai lá, levanta Anda Hoje Esses milagres Da igreja Eles são ainda Por que que hoje Parece que as pessoas Não acreditam em milagres Elas Aí quando a igreja Começa a trabalhar Com milagres Parece que há Uma descrença Esse tipo de milagre Ainda é para os nossos dias Com certeza Sim O grande problema A pergunta que eu sempre ouço É por que não acontecem mais milagres Como acontecia no dia de Jesus Por que que não acontecem mais milagres No dia da igreja primitiva A razão é muito simples Pensamento meu Deus não divide sua glória com ninguém Em detrimento a alguns milagres O homem se sobressai O foco de Cristo sai E fica o apóstolo O fulano de tal O bispo ciclano O pastor ciclano Eu já vi paralítico andar Eu já vi gente ser curado de câncer Já vi gente ser curado de AIDS Já vi gente ser cego ver Já vi mudo falar Mas entendo que a glória É de Deus O problema hoje nosso É que quando Vamos trazer o pastor Que tem um ministério Meu irmão Há uma Um sensacionalismo Não pra Jesus Que só ele cura né Pra o indivíduo E aí Deus não divide A sua glória com ninguém E aí eu vou usar uma linguagem Bem simples Quem me conhece sabe Que eu sou um cara muito tranquilo Eu não tenho Não sei falar difícil Não sei falar bonito O cara apaga mico É Porque faz aqueles eventão Pra trazer o cara Vai fazer O povo vai estar doente É Aí não acontece nada Aí diz que o povo É que não tem fé Não é o povo que não tem fé Não é o povo que não tem fé É Deus que conhece o coração Daquele indivíduo E sabe que a glória Não vai ser de Deus E depois também tem a questão Da soberania de Deus Houve um testemunho Que a pastora Sandra Contou agora aqui E ela usou uma expressão Que eu achei fantástica Ela no final Ela falou assim Foi só isso com isso tudo Ou seja Uma oração simples Que não existe essa questão De oração simples ou forte Existe um coração Coração poderosa Alguém fala assim Pastor faz uma oração forte Eu falo Qual é a fraca que eu não sei É isso aí É isso aí Eu acho que a questão também É a concepção de milagre A gente reduz o milagre A simplesmente a cura A simplesmente a uma doença Que a pessoa era paralítica E voltou a andar Qual é o maior milagre? A salvação? Eu acredito que o milagre Está na salvação E a pessoa compreende isso Porque existem pessoas Que não foram curadas E foram milagres de Deus Pessoas que eram bandidas Encontraram Jesus E resolveram Porque está lá no Facebook Tudo isso Celeste Há uns anos atrás O senhor falou Não, pois é Não, mas ele não deve ter visto Porque ele acompanhava E tudo Há uns anos atrás O senhor falou para mim Toda vez que você sentiu No teu coração De orar por um morto Você ora Porque eu É que farei É isso aí E eu já vi dois mortos Você citou Glória a Deus por isso Meu neto morreu ano passado Quando eu cheguei No Rio Grande do Sul Celeste E eu vi o meu neto No caixão Meu Deus Que dor E eu fiz O que o senhor Me pediu Eu coloquei a mão No corpo do meu neto E eu pedi Senhor ressuscita Mas não ressuscitou Mas eu glorifiquei A Deus assim mesmo Sabe Porque eu sei O Deus Eu sei o Deus Que mesmo não acontecendo Aquilo que eu quero Continua sendo Deus Porque quando Davi morreu O médico falou Para o meu genro Olha chorando Eu não sei o que eu vou botar Na testidade de óbito Davi não teve motivo Para morrer Aí o meu genro É um servo de Deus Falou assim Chorando também Só pode botar o que quiser Porque eu sei Que foi o senhor Que levou meu filho É isso aí A gente receber de Deus Aquilo que ele tem Que ele dá para a gente Seja muitas vezes Bom para a gente No nosso olhar Seja ruim Seja doloroso Essa compreensão Da igreja primitiva Que a gente está falando É uma igreja primitiva Que vê o Pedro Sendo solto da prisão Mas antes recebeu a notícia Que Tiago foi morto No mesmo O mesmo evento Interessante Que essa passagem O mesmo evento Tem o Pedro preso Sendo solto Tem o Pedro sendo solto Porque a igreja Fazia a continuação Por ele Mas antes teve o Tiago Mas olha só E Deus não amava Pedro Mais do que Tiago Não vai por aí É para o milagre não Tá Celeste Sabe por que Nessa passagem aí Quando batem na porta É Pedro Que está voltando Eles estavam reunidos Orando E a menina foi Abrir a porta Ela levou um susto Eu só quero o fantasma De Pedro Então Sabe A gente está orando E o milagre Tem que estar preparado Para o milagre Celeste Eu queria fechar Aquilo que eu estava falando Em relação ao milagre Porque Essa falta de entendimento Do que é um milagre Faz com que as pessoas Esperem Algo grandioso Quando Deus está fazendo Coisas maravilhosas Do nosso lado Eu acho que o grande milagre Que eu peço ao Senhor É que nós líderes Nós pastores Nós três estamos nisso Sejamos pastores Que ensinemos Segundo Timóteo 2.2 Para as nossas ovelhas Ensinar pessoas E Dona Encontrar essas pessoas Ensiná-las Que elas tem que ensinar Outras pessoas Por que? Lá na igreja Não tem momento de dízimo Isso pode ser polêmico Para alguns Você tem que ter lá Uma música Não tem Por que? Porque como as pessoas Frequentam a minha casa Como a gente discipula Essas pessoas Tem mais três pastores comigo Pastor Neander Kral Pastor Henrique Araújo Pastor João Paulo Então a gente divide O discipulado dessas pessoas A gente cuida dessas pessoas Nas nossas casas A gente ensina os princípios Para elas Então eu não preciso Fazer um momento no culto Para que elas vejam Um milagre acontecer De uma pessoa da nossa igreja Estar passando necessidade Aquelas pessoas foram fiéis No dízimo e na oferta E a gente pode pegar Aquele valor E entregar para aquelas pessoas Para que elas façam uma mudança Para que elas comprem uma comida Eu acho que o milagre É perceber Como eu posso ser benço Na vida dos outros Porque a minha vida Só passa a ser relevante Para os outros Quando eu abençoo outra pessoa Porque se eu não abençoo outra pessoa Minha vida não é relevante Nem para o reino Nem para a sociedade Então essa é a questão do milagre O milagre é quando a nossa vida Passa a ser benção Para a pessoa que está perto da gente Seja com uma oração de cura Seja com uma oração de libertação Ou seja simplesmente com um abraço E isso vale para a igreja primitiva E para a igreja atual Sem diferença nenhuma Sem discrepância nenhuma A gente já precisa ir para o intervalo O último intervalo Que a gente já estourou aqui Mas a gente volta já já Vamos lá É isso aí Eu acho que Quando a gente começa A pensar nessa coisa Igreja primitiva É a igreja atual A grande O grande objetivo É a gente poder dizer assim Vamos parar com essa história De ficar comparando É verdade Vamos parar Vamos entrar no mérito Daquilo que precisa se entrar no mérito Vamos olhar para a vida De cada um de nós Para a nossa igreja Examine-se Pois o homem é assim mesmo É assim mesmo E aí vamos nessa Vamos resplandecer Jesus Vamos compartilhar Vamos viver Esse amor pleno de Cristo Amém É porque realmente Esse é sem dúvida nenhuma O maior milagre Gente, olha só Rapidinho Porque o nosso tempo Está muito curtinho Vocês acham que a igreja atual Ela precisa Ela carece de avivamento Sempre Você deu essa resposta Quando fez a sua colocação Precisa desse avivamento interior Porque o avivamento Não é barulho Não é oba-oba É a mudança É o impacto que a pessoa O membro recebe Pastor Ulisses colocou isso Pastor Angus colocou isso Me desculpa, né? Estou meio à frente de vocês Você pode Você pode Você pode Porque esse avivamento Precisa ser conquistado todo dia Isso aí É aviva-me no meio dos anos O pedido do Abacu Que não é uma coisa de momento Congresso Internacional de Avivamento O cara vai lá Pão, aí quatro anos depois Tem crente e tocha olímpica A cada quatro anos Pega fogo Depois apaga Então assim O avivamento é um processo constante Seguir a paz com todos E a santificação É um caminhar Conheçamos e prossegamos Em conhecer mais o Senhor Caminhando de glória em glória De fé em fé O processo é todo dia É buscar a Deus todo dia É estar linkado a Deus toda hora Bem rapidinho Moisés ficava na tenda Recebeu tudo de Deus Êxodo 33, verso 11 A Bíblia diz que Moisés saia da tenda E o jovem Josué permanecia na tenda Josué fez o que Moisés não fez É isso Avivamento significa Trazer de volta a vida Rousseau Shedd Em 2014 No seminário Betel Ele falava o seguinte Que nós saberemos Que uma igreja Está passando por avivamento Quando ela voltar a fazer Aquilo que Jesus mandou ela fazer Amém Aleluia Aleluia Queridos Obrigadíssima Pela presença de vocês Excelente reflexão hoje Obrigada mesmo Muito bom Obrigada também Tá bom? Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Obrigada a você Que está aí em casa também Participou com a gente E é isso Que você possa Vivenciar um avivamento Todo dia Todo dia Na presença de Deus E para a glória de Deus Amém Fica com a nossa Boa música de hoje Que quem canta pra gente É a Mônica Oliveira Paz Paz Eu sei Que essa vida é pouco para mim Eu sei Será que tantos caminhos surgirão Eu sei Eu sei Na intimidade Perco a palavra E ausência E num vazio Me vejo Me vejo perdido Me vejo perdido E no vazio me vejo perdido Tentar eu me fazer acreditar Não tenho nada a dar Não tenho vida a oferecer Nem alegria ao amor